E desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio, e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um templo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consabro, Mauro? Ele joga demais, dentro da área um dos melhores que tem. Primeira preparando as jogadas, se movimentando muito bem, joga em grandes times, jogaria sempre um gol de carinho Benzema. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. É dado a pico inicial, o jogo começa. O Ináldum vai mandar a bola direto para o ataque. Fabinho. Correu com a bola dominada. Olha a batida. O jogo está parado, marcado o impedimento. Meteu o pico nela o goleiro. Botou para correr. Essa Benzema. Opa, que presente para o adversário. A batida pro gol. Exagerou ali na perula esse campo do gol. Ele não tinha outro jeito para finalizar, não sei, essa acrobacia de circo. E foi bem. Vem o passe. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Lá vem ele de novo. E o time parte em contra-ataque. Agora é com o Benzema. Opa, que beleza. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O goleirão mandou lá para frente. O Wijnaldum. Coeisson. Passe pelo alto. Olha o chute. De primeira. Perdeu. Quase. Me deu só no bate-palma, porque senão caiu o controle. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo fica irritado com esse lance. Tanta gente na área e o cara cruza errado. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Meteu um bico nela. Lá para frente. A posição é boa. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Buscou o companheiro pelo ar. A batida. Boa defesa do goleiro. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A batida é o árbitro. Fim da primeira etapa. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Bola enfiada entre a marcação. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Tentou o drible, mas foi desarmado. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Lançamento por entre a defesa. Joga a bola para dentro da área. Ele mandou a bola para frente. A bola sai para a cobrança de escanteio. E ele consegue afastar a pressão. A vaiella pela lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Chegou. Nossa, essa raspou a trave. Passou perto. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Ih, que lugar de perder a bola. Saltou. Olha que bola. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Cantê. Fez o lançamento para frente. A metida de bola. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Procurou alguém ali na frente. Eles estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, não é, Milton? E ele consegue o desarme. Tentou o passe. Vem a batida. O time abre o placar com um golaço. O time abre o placar com um golaço. A batida é mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. E agora, será que conseguem se segurar? Bola enfiada pelo meio da defesa. Acabou o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Só três pontos. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. O time teve paciência sobre administrar o resultado que o time queria. Parabéns para eles, Milton.